Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Gente, eu dei um esquecidinho aqui no canal Eu dei um esquecido, é porque eu tava tentando fazer vídeo e nunca dava tempo Porque era muito tarde Mas hoje vai dar tempo, com certeza Porque eu já tô fazendo um vídeo recorde e acho que vai dar tempo E já vou ganhando os gemas e vou passando o nível Quase tá ficando aí, mas vamos Mas vamos Eu dei um horário tanto pra fazer vídeo, porque eu tava tentando fazer vídeo com a minha prima Mas não deu certo O que o YouTube falou que tava muito longo e eu deu Mas eu quis muito fazer Porque o YouTube tem esse negócio de tempo, essa coisa Tem que colocar o número E é isso Aí eu coloquei Se currou Sai 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 Pula, 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 pula Ele acabou perdendo a primeira rodada Bora, voltamos Sai Pula, pula, pula... Hmm... E aí Essa vez eu ganhei Voltei, só que Eu tô falando, lembra? Lembra que eu fui falar com o meu irmão Que eu quis Que eu quis jogar E não tem como pular Tem que se mover Por Essas coisas aqui A gente não ira A gente não ira A gente não ira Vem, vem O passeio De que nós vamos dar O passeio De que nós vamos dar Pou O passeio De que nós vamos dar 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 Saí De que nós vamos dar O passeio De que nós vamos dar Sai! O passeio De que nós vamos dar Sua base é muito desconfortável A nossa é mais confortável Entre para o nosso time Estou dominando ali Então é essa aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh cara Por favor, né? Por favor O passeio de que nós vamos dar O passeio de que nós vamos nessa Vamos nessa jogar A gente pode ganhar Porque é aquela jogadinha off Que eu joguei um pouquinho off, né? Eu ganhei nessa Agora eu vou tentar ganhar aqui, ó Olha, dá uma burla, dá burla, dá burla Que dá burla Você pula aqui, ó Você vai passando que eu dei fleche Você pula aqui, vai aqui, vai aqui Agora você vai aqui Você vai aqui Aí você vai pulando aqui Aí você vem aqui Aí você pula aqui Aí você vem aqui Aí você pula assim Aí você vem aqui Aí você pula aqui Aí você espera essa bola aqui Cai aqui Aí você vem aqui Vem aqui Agora você vem aqui Agora vem aqui Agora vem aqui Levou Vou ganhar Ganhamos Sério? Foi fácil Foi fácil Foi fácil Achei que ia ser mais difícil Que fácil Uma coroa Ué O que tem de diferente? Travou Você tá pra pular E vamos Logo ganhar isso aqui No próximo episódio De Estambulgar Vai ser Torleio Torleio Galera Oh eu vou ser Oh eu vou ser Sair Vai Oh, baconzitos Perdi Eu não sei porque eu falo baconzitos Deixa eu falar Voltamos, gente Voltei É só porque eu quis Vai, vai com o meu arroi pra você sair Oi, oi, para Abaixa O que ela tá escutando, pelo menos Eu acho Vai 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 Agora vai Agora vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Foi, foi, foi Eu caí Que mamãe Chegou Agora vai Agora vai Agora foi Eu não quero perder, não Não, segura, vai Corregou, escorregou, escorregou Vai, vai Passei, 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 passei Eu passei Tu voou? Aham, fui voando Raburi, Bacufrai Raburi, Bacufrai Raburi, Bacufrai Raburi, Bacufrai Bora Vamos lá A próxima é partida Para, para, para Para, para, para Para o jogo Vai jogo Já Mais rápido Futebol Futebol Eba Agora eu vou ficar defendendo Não Dei para mim e depois eu vou O pênalti está bom Não tem pelt aqui não 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 ia ganhar, né Então Toma Toma Isso, gente Para, mãe Nem deu gol Nem deu gol Para, mãe Já estou treinando, né O cara ali, o cara ali, ó Chegando Bate Seja defendendo ali Agora eu bato Sim, sim, sim Não deu Para De ficar ajudando os outros Estou ajudando o adversário Não, 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 não Para lá Chuta Isso Meu Deus Estou perto Isso, isso, isso Bota para lá Bota para lá Bota para lá Meu Deus Isso Não, fizeram ponto Sai Se joga ali Se joga ali Sai ali Vai para lá Não Não Zero Joga Estou vendo Joga aqui Depois vem aqui E joga aqui Não 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 Já perdeu Já perdeu Porque eles estão com três pôles E a gente está no zero Ai, mãe, faz um gol Gal Um só, né Porque A gente perdeu A gente já perdeu Pessoal vai achar que a gente é louco Como assim Eu faço isso na vida Ele também Pivota e punch Vamos nessa Pivota e punch Continua sendo detetive Vamos detetive Para quem precisa de plataforma Só tenho Isso aqui Isso aqui Agora Eu não estou empurrando Eu estou aqui Está em cima, né Sabedinho Eu não preciso empurrar Fiz burla Vai I believe that you fry NÃO Vai, Joga I believe that you fry Como é que tu canta? I believe that you fry Pede Pede, Lola Oxi Vai I believe that you fry Aê, classificada I believe that you fry Gente, está pausado Nem apareceu mamãe fazendo assim Está travado Não, não é, não Eu pausei A mamãe ficou Dando torcida A pessoa que estava gravando Vai, mamãe Meu filho É só a primeira partida Oh, mamãe Eu não ganhei tudo Eu estou torcendo 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 Está torcendo Torcendo Meu Deus Aquele foguete Esse aqui é o mais difícil Porque eu perdi Uma rodada, né Deixa eu ficar aqui Agora ele é um bandeirante, é Ficou aqui Ficou aqui Agora vem, gente Pum Vai, Muffy Parecendo azul É, Muffy Vai, Pum Ah Corriu Eu sei Ainda bem que eu não morro Joga Olha a bomba Cuidado Cuidado Que tal é essa? Oxi Cadê o time? Está me atrapalhando É isso mesmo Que eu estou vendo Fica perto dele Atira São os nossos amiguinhos Toma essa Corre 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 Só eu Eu vou fazer tudo Eu não estou entendendo essa não Eu tenho que Pegar as bandeiras Toma Minha bandeira Minha bandeira Linda bandeira Minha bandeira Linda bandeira Minha bandeira Minha bandeira Linda bandeira Minha bandeira Minha bandeira Linda bandeira E nossa bandeira Que é nossa bandeira Para de mexer Três Não Sai, sai É nosso lugar Sai Corre vai Tão vindo Tão vindo Perdemos já Já perdemos Não vai dar tempo Não vai dar tempo Dei de ganhar não Isso é difícil É Pega ele E joga E eu vou até ele Para Pita 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 Vamos lá Eu vou perder Eu vou ganhar Vou perder Eu vou ganhar 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 Isso também é fácil Vitória Que vitória Nem começou ainda Mas vai ganhar Já estou treinando Já estou treinando Vamos nessa Vamos nessa Corre aí Vamos Cuidado 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 Vai Bateu ali Esperou 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 Vai Não Cai A mais foi A ponte do rio Que cai Toim 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 Aê Classificado Cuidado Amor São três partidas Para ganhar Uma coroa E eu só passei Da primeira Você vai passar Da segunda Da terceira Vamos nessa Estou aqui De torcer É porque é difícil Quando eu comecei O jogo Eu já consegui Uma A coroa O pessoal Vai ver É Pessoal Veja aí Miguel E a coroa Miguel E a coroa Miguel E a coroa A gente Já vou Parando o vídeo Por aqui Tchau Tchau